Quem nunca ficou com uma mancha bem feia em um móvel de madeira e não sabia como resolver? Olha só como o meu móvel estava judiadinho, mas depois que eu aprendi esse segredo das europeias, o lustramóveis secreto, o meu móvel se recuperou e ficou brilhando. E eu vou te contar como fazer direitinho no A Dica do Dia de Hoje. Todas as manhãs, a primeira coisa que eu faço em casa é molhar as minhas orquídeas, molhar as plantas que estão aqui dentro de casa para que elas sobrevivam bem. O que acontece é que de vez em quando a água escapa. Quem nunca passou por isso, quem nunca teve um desastre com um pouquinho de água que deixou manchada uma peça. E aconteceu aqui, nessa peça de madeira aqui da minha casa, que era um móvel da minha avó, que eu gosto demais, e por isso eu resolvi testar, para me livrar dessa mancha, eu resolvi testar a receita da minha amora europeia, da Cláudia, que ela ensinou o lustramóveis tiro e queda fácil de fazer. Esse momento é para você que não tem tempo a perder. Eu deixo aqui o índice do vídeo, com toda a minutagem de tudo o que vai acontecer ao longo desse vídeo. Só clica na minutagem na descrição do vídeo e você pula diretamente para o assunto que te interessa. Eu recomendo que você passe pelo Testando em Outras Superfícies, para não ficar com dúvida quanto ao uso desse segredo das europeias. Se você quer ver mais receitas, quer conhecer mais receitas, entra lá no nosso grupo das Amoras no Telegram. Tem várias receitas, várias trocas de ideia, todo mundo se ajuda. Se você tem um problema, entra lá, é gratuito, baixa o aplicativo Telegram e procura Amoras da Flávia que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, a receita do lustramóveis da Cláudia é muito fácil. Ela usa só dois ingredientes. Azeite e vinagre de álcool. A proporção é simples. Para duas partes de azeite, você coloca uma parte de vinagre de álcool. Então eu coloquei duas colheres de sopa de azeite e uma colher de sopa de vinagre de álcool. E o que eu gostei dessa receita é que a gente pode fazer a quantidade exata que vai usar na casa. Não sobra nem falta. Dá para fazer exatamente aquilo que a gente vai usar. E foi o que eu fiz. Bom, para fazer o lustramóveis, você mistura bem o azeite com o vinagre. E como é que a gente usa? Muito fácil. Com um pano macio, aplique em toda a superfície e eu dei uma caprichada onde estava manchado. Eu dei uma caprichada melhor. Passei um pouco mais dessa mistura porque o azeite realmente hidrata a madeira. E deixa agir por cinco minutos. Depois de cinco minutos, você vai com um pano limpo e lustra a peça. O que que acontece? Além de você dar brilho, você também retira o excesso do azeite. Deixa eu contar uma coisa importante. Esse passo de lustrar tem que ser feito. Porque senão fica sobrando. A peça vai ficar oleosa. Então, por exemplo, eu lustrei aqui em cima. Aqui eu não lustrei. Fica meio nelequeiro. Então, tem que passar o paninho final para deixar com o brilho sem ficar melecado. Olha, e eu me empolguei tanto que além de testar aqui nessa peça, eu testei numa mesinha, eu testei na chapeleira e testei até na minha peça, na minha cristaleira, que é de madeira. Mas é uma madeira preta. É uma madeira com cor. E naquela peça ficou super legal também. Então, a Cláudia tinha falado que usava só em peças de madeira. Eu testei nessas aqui e testei na de madeira pintada com preto e, ó, aprovei. E agora tá aí o presente pra você. A receita do Lustramóveis pra você dar um print na tela e formar um livro digital no seu dispositivo. Olha, a proporção que eu uso são duas medidas de azeite pra uma de vinagre de álcool. Mas você pode testar uma proporção de um pra um. Uma medida de azeite pra uma medida de vinagre. Faz aí na sua casa, testa e me conta o que você achou. E aí você me pergunta, Flávia, mas não vai ficar cheirando mal? Não vai ficar cheirando azeite? Olha, fica um cheirinho de azeite. Eu, particularmente, gosto. Mas se você quiser um Lustramóveis, assim, perfumado, coloca umas gotinhas de óleo essencial. Além de dar brilho, vai deixar tudo cheirosinho. Gente, vocês têm alguma peça, assim, querida da sua vida, na sua casa também? Eu tenho várias aqui. Bom, esse aqui foi o resultado, olha. A peça brilhando, toda bonita e pronta pra usar. Se você tem alguma receita aí secreta, se você tem algum segredo que quer contar, coloca aqui nos comentários que eu vou testar e mostrar pra todo mundo, tá? Vamos revelar os segredos. Eu tô aqui todas as terças e quintas com dica boa pra facilitar o nosso dia a dia. Um beijo! Tchau!